Eu inicio, senhora presidente, com uma comunicação, uma proposta de ação de controle e digo que o Government Accountability Office, entidade de fiscalização superior dos Estados Unidos, divulgou o recente relatório de auditoria realizada acerca de assédio sexual no ambiente de trabalho da administração pública federal. As premissas para a realização da auditoria são, primeiro, a administração pública federal é o maior empregador nos Estados Unidos e, dois, não é difícil imaginar o quanto assédio sexual, conduta reprovável criminal e moralmente pode afetar de forma negativa o inconsiderável número de servidores públicos e, ao fim e ao cabo, a própria prestação de serviços públicos à população. Por isso, a necessidade de um sistema eficiente e eficaz de prevenção e combate, pois o assédio sexual no ambiente de trabalho não traz prejuízos apenas à vítima que o sofre diretamente, mas também à instituição na qual é praticado. Dados do GAL apontam que, além dos efeitos econômicos para o empregador decorrentes dos custos diretos com indenizações, há um prejuízo de difícil mensuração adivindo da queda de produtividade, aumento de rotatividade de empregados, dano à imagem da instituição, tratamentos de saúde, etc. Por exemplo, no relatório de auditoria realizado pela Controladoria da Cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, para avaliar a eficácia e a conformidade das políticas e dos procedimentos relativos ao assédio sexual, apurou-se que a cidade já havia pago mais de 2 milhões de dólares em acordos relacionados a condutas inadequadas nessa área. Nas auditorias realizadas pelo GAL sobre o assunto, foram detectadas inconsistências e incompletudes no sistema americano de proteção e combate ao assédio sexual de órgãos e entidades federais. Dentre eles, o Department of Veterans Affairs, que trata de assuntos de militares da reserva, e as cinco maiores agências financiadoras de pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática naquele país. No caso da primeira instituição, por exemplo, constatou-se que a pessoa responsável por apurar queixas de assédio sexual era a mesma que detinha a atribuição de promover ou contratar o empregado, o que poderia criar conflito de interesse. Verificou-se ainda que não existe um órgão central de coleta de informações e queixas no departamento, o que torna mais difícil direcionar os recursos para prevenir e combater o assédio sexual onde é mais necessário. Diante desses achados, o GAL expediu várias recomendações ao órgão sobre formas de melhorar, de melhor proteger seus empregados. Em relação às agências financiadoras de pesquisa, o GAL verificou que duas das cinco agências não possuíam orientações de como os empregados poderiam apresentar denúncias sobre a questão, bem como nenhuma agência estabelecia objetivos ou planos para avaliar os esforços de prevenção ao assédio sexual. Pode-se perceber que tais entes auditados foram selecionados com base em critérios de risco, materialidade e relevância, tal como fazemos aqui no Brasil, no Tribunal de Contas da União. Segundo informações do órgão de auditoria, a probabilidade de ocorrência de assédio sexual em ambiente de trabalho varia de acordo com suas características demográficas, tais como gênero, idade e raça, e se o ambiente é majoritariamente masculino ou feminino. Por exemplo, mulheres, trabalhadores jovens e mulheres em ambientes prevalentemente masculinos têm maior probabilidade de dizer que sofreram algum tipo de assédio sexual. Em relação às agências de pesquisa, considerou-se que elas tinham um grande papel no fortalecimento da competitividade do país, ao tempo em que o assédio sexual poderia tornar mais difícil a atratividade desse campo para as mulheres, afetando a qualidade da pesquisa nacional. Levou-se em conta ainda a existência de reportagens recentes na imprensa acerca de assédio sexual cometido por pesquisadores famosos. Auditorias conduzidas no exterior com esse objetivo não ficam restritas aos Estados Unidos. Em breve pesquisa, foi possível verificar que a Entidade de Fiscalização Superior do Canadá, o Office of the Auditor General of Canada, por exemplo, já efetuou fiscalização em comportamento sexualmente inadequado nas Forças Armadas canadenses em 2018, e que a VAGO, Victorian Auditor General's Office, que é a Entidade de Controle Superior da Austrália, executou auditoria em assédio sexual no serviço público em 2019. O assunto também é motivo de grande preocupação dos parlamentos europeus, que têm realizado estudos e debates sobre o assunto. No Reino Unido, por exemplo, o Parlamento encomendou consulta recente, agora em 2019, sobre assédio sexual no ambiente de trabalho, e registrou no relatório o objetivo de verificar se o arcabouço normativo vigente sobre a temática oferece proteção suficiente aos afetados. Da mesma forma, o Parlamento da União Europeia encomendou estudos e publicou artigos sobre o assunto, e eu cito alguns. São evidências que demonstram, senhora presidente, senhora procuradora-geral, senhores ministros, demonstram claramente não apenas a relevância do tema, mas também como uma entidade de fiscalização superior pode atuar e contribuir para a sua melhoria. Sem dúvida, trata-se de questão relevante, não só do ponto de vista individual, mas também social, razão pela qual considero oportuna e desejável alguma atuação desta Corte. Reforça-se meu pensamento o fato de que jamais promovemos ação de controle com esse objeto, e de que os sistemas de combate à prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho no Brasil, quer sejam privados ou públicos, ainda são muito incipientes. A demonstrar a situação alarmante brasileira, cito reportagem publicada no Valor Investe, em 6 de outubro último, intitulada Uma em cada duas mulheres já sofreu assédio sexual no ambiente de trabalho, baseado em recente pesquisa realizada pelo LinkedIn e pela consultoria Thinkiva. Segundo a reportagem, além de quase metade das entrevistadas terem relatado ter sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho, uma em cada seis pede demissão após o ocorrido. A notícia também menciona a queda de produtividade nas empresas e revela que a maioria das vítimas não denuncia o agressor em razão da expectativa de impunidade, da ausência de políticas eficientes e do medo. Diante desse contexto, proponho que o plenário, com fundamento no artigo 1º, inciso 2 e 239, inciso 2 do regimento, determine a CGSEX a realização de auditoria operacional em órgãos de administração pública federal a serem selecionados com base em critérios de risco, materialidade e relevância, com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema de prevenção e combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Por fim, devo registrar que essa comunicação não é só uma proposta de ação de controle, senhores ministros, mas também um alerta e um convite para que os dirigentes máximos dos mais diversos órgãos e entidades federais atentem para a dimensão do problema e reforcem as medidas de prevenção e combate ao assédio sexual. Essa matéria é que eu submeto à apreciação do plenário como comunicação, senhora presidente. A matéria está em discussão, em votação, matéria aprovada. Ministro Benjamin Zinler. Bem, senhores ministros, senhora presidenta do Ministério Público, sem dúvida o ministro Bruno Dantas é extremamente atento com o que acontece no mundo e com as competências que estão exercidas pelas diversas entidades fiscalizadoras superiores do mundo. Essa é uma espécie de auditoria em que eu gostaria de estabelecer três pontos rapidamente. Suicidência, sem dúvida, tem uma visão alargada em relação às competências do Tribunal de Contas da União, ou seja, eu volto a dizer que a minha visão é mais estreita, no sentido de que a análise operacional do TESU deve estar sempre vinculada a uma visão econômica, financeira, operacional, patrimonial. A espécie de repercussão financeira, óbvio que a repercussão psicológica, sociológica, moral, penal desse tema é evidente, mas o impacto financeiro pode não ser relevante, mas eu considero que essa minha posição é vencida nessa cor de contas e já externei isso em diversos pontos. O segundo, eu apenas propoli a vossa excelência, ministro Bruno Dantas, que nós estamos vivendo uma época de pandemia e grande parte da Administração Pública Federal está trabalhando em casa, por home office. Logo, a possibilidade atual de assédio sexual reduziu-se muito. É óbvio que a gente vai analisar os sistemas de compliance, de canais de comunicação, para verificar isso. Nós vamos olhar o passado. Eu apenas propoli a vossa silência que a CGSEX preparasse o planejamento dessa auditoria, porque, até onde eu saiba, os canais de denúncia e compliance são os usuários, são as ouvidorias dos órgãos. Eu nunca ouvi falar de um sistema específico, né? Ou seja, seria fiscalizar o que não existe, na verdade, até onde eu saiba, né? Pelo menos olhando intramuros no Tribunal de Contas da União, eu sei que não há nenhum canal específico para analisar eventuais denúncias de assédio sexual. O que ocorre, já analisando os processos de assédio sexual, é que isso seja estabelecido no âmbito de uma sindicância ou de um PAD, processo administrativo disciplinário. Aí, sim, ganha repercussão que é específica. Na verdade, o meu medo é que a gente não tenha nada a analisar. Ou seja, no fundo, a gente teria que construir um modelo de compliance para que seja implantado. Não é exatamente uma auditoria. Uma auditoria visa, eventualmente, verificar o que existe, né? Eu imagino que essa auditoria teria que ser realizada com base em análise de sindicâncias e PADs, né? Que estabeleceram uma análise desses casos. Alguns desses PADs são arquivados. Você nem sabe que, se não for para... Se não houver demissão ou suspensão, a advertência geralmente prescreve. Então, esses... E eu não sei se nós teríamos acesso a esses PADs. Eu apenas diria, antes de nós darmos uma ordem cogente para que seja feita essa auditoria, que houvesse um estudo da Seja Secco para verificar a sua plausibilidade. Ainda mais nesse período de pandemia, com grande parte da mão de obra em casa, né? Era só uma sugestão e, quanto ao primeiro ponto, eu sei que sou obedecido no tribunal, nem mesmo formulo o meu... Porque, óbvio, se há essa ideia bem colocada do ministro Fandross. Senhor presidente, rapidamente, só para agradecer, primeiro, as considerações do ministro Benjamin, sempre traz ponderações importantes para a reflexão de todos nós. E, sua excelência, foi direto ao ponto. Na realidade, há uma percepção difusa de que nós não... A administração pública brasileira não endereça de maneira satisfatória a questões como essa, exatamente por não ter instrumentos e canais e políticas que efetivamente coibam esse tipo de comportamento impróprio. Na realidade, o que se pretende aqui, claro, que a Seja Secco vai, ao definir a matriz que será obedecida para a realização dessa auditoria, vai considerar qual é a amostra que vai ser considerada, se são números de paz. Mas, evidentemente, nós não precisamos ter acesso ao conteúdo dos pazes, mas podemos perfeitamente fazer um levantamento inicial nos diversos órgãos para saber quantos pazes foram abertos, quantas sanções foram aplicadas. Mas a verdade, ministro Benjamin, é que quando nós falamos de uma auditoria operacional, e Vossa Excelência, longe de me pretender ensinar vigário a rezar Padre Nosso, o que nós queremos é obter uma fotografia que seja suficientemente clara de uma política, no caso aqui, administrativa, absolutamente necessária. É algo que está sendo feito no mundo inteiro, insere o Brasil num quadro global de preocupações com direitos das mulheres, com direitos de minorias, enfim. E, certamente, nós teremos condições, a partir desses dados que forem levantados e dessa matriz que, eventualmente, venha a ser construída para essa auditoria, chegar às conclusões. Eu não teria condições de afirmar, como faz Vossa Excelência, de que nós teríamos uma chance grande de auditar o nada. É possível que diversos órgãos tenham, e esses órgãos sirvam de paradigma para que o tribunal, dentro da sua competência constitucional, de aferir, de fazer a fiscalização operacional da administração pública, espessa recomendações, determinações, para que esse problema tenha um endereçamento correto dentro da administração pública. Basicamente, eu não, evidentemente, eu não me oponho a que seja feito um estudo. Eu acho até que, pela proposta que eu faço, esse estudo terá que ser feito mesmo, porque não é possível a CGSEX iniciar a construção de uma matriz de auditoria sem que tenha feito um levantamento, mas eu acho que é um levantamento absolutamente indispensável para qualquer outro trabalho. Então, se Vossa Excelência não se opuser, eu gostaria de insistir para que fosse aprovado dessa maneira, apenas salientando que a CGSEX devem fazer um levantamento, é prévio. A matéria está em discussão, em votação, matéria aprovada. E aí Obrigado.